Olá meninas, muito boa tarde. Está começando o programa mais feminino da Amazônia. É o Amazônia Mulher todos os dias às 15h30. Tem aqui no Amazon site e reprise também às 18h30. Olha, hoje o nosso programa vai estar falando de um sonho de todas as mulheres que é se casar, né? Como se preparar para o casamento. Mas o detalhe mais importante também no casamento é o bolo. Hoje a gente veio conhecer uma confeiteira de mão cheia que é a Cate Souza. Vem comigo. Cate! Olha, a gente iniciou o programa e vocês viram os bolos de casamento e hoje a gente veio procurar uma confeiteira de mão cheia que é a Cate Souza. A gente fala confeiteira, mas eu sei que hoje, com toda essa evolução, né? Como é que a gente pode falar? É da confeitaria, da gastronomia? É, na realidade existe cake design, né? Só que eu me considero confeiteira, eu gosto de ser bem tradicional. Então a pessoa que trabalha com confeitaria, ela trabalha com doces em geral. Então como eu trabalho só com doces em geral, né? Bolo, bem casado, eu me considero confeiteira. O cake design é mais para design de bolos. Ele trabalha exclusivamente com isso. Hoje a gente já vive uma outra realidade aqui na Amazônia. Quando você fala em bolo, a gente começou vendo aí bolos de vários andares. Hoje as pessoas aqui, elas já têm esse costume, porque antes era aquele, era açúcar. Isso, era o glacê de gordura hidrogenada, né? Então você tá falando do Chico, eu tô falando daquele que a gente fazia em casa, que era manteiga, ovo, limão. Então, é, esse é o glacê real, né? Esse é o glacê real, a gente ainda aplica, só que agora existe o industrializado por causa da salmonela, né? Então existe o risco, né? De segurança, então a gente utiliza o industrializado, que ele não corre risco pra saúde do consumidor. Olha, a gente tá chegando aqui na casa da Cátia, pra que você também conheça um pouco dessa mulher aqui, que é mais uma mulher que faz a diferença na Amazônia. A gente vai conhecer também um pouquinho do teu trabalho, né Cátia? Deixa eu vir com a gente. Vamos lá. Cátia, a gente começou falando dessa questão de mudança mesmo na hora de fazer um bolo, mas também tem essa diferença, que nem todo mundo sabe o que é na hora de escolher o seu bolo de casamento, né? Ou não, as pessoas já vêm decidindo, olha, eu quero isso, quero um tanto de sandálias. Então, com a facilidade da internet, as pessoas já vêm com o modelo, né? A maioria delas, outras não. Eu já recebi proposta que a pessoa chegou e disse assim, eu quero tua opinião, eu quero que tu crie um bolo pra mim, que tu desenhe um bolo pra mim. E isso, assim, é muito bom, porque você faz um bolo único pra pessoa sua, ela vai ter aquele bolo que você desenhou. Então, quando você faz um bolo de uma outra pessoa, copia um modelo, assim, é bom, mas não é tanto quanto você poder, né, desenhar e tal, e fazer um bolo único pra aquele evento, né? E acaba que fica muito bom que as pessoas vão copiando aquele modelo que você fez pra aquela noiva. E já aconteceu, tipo, de alguém vir e comendar o bolo e nem a própria noiva saber? Já, já aconteceu. Semana passada veio uma senhora dar de presente, né, um bolo de casamento que a noiva não sabia o modelo, ela não quis saber o modelo. Ela soube num dia, na hora que ela foi casar. E, assim, graças a Deus deu tudo certo, ela adorou o bolo, né? E o bolo também, assim, a senhora escolheu, assim, com muito bom gosto, porque tinha rosas, tinha laço, então era um bolo super clássico, todo branquinho, com detalhes perolados, assim, impossível a noiva não gostar. E como é, como foi, Kátia, que tudo se descobriu, vamos dizer assim, conceiteira de bolos? Na realidade, eu comecei como toda menina curiosa, né, que via a tia fazendo bolo, ia lá, lambia bacia e tal. Era muito bom aquilo, né? Mas a gente não sabia o mal que fazia aquilo com a gente. Então, foi assim, minha tia trabalhava, depois ela parou, né, de trabalhar e aí eu comecei a ter aquela facilidade de fazer doce, eu comecei na realidade fazendo brigadeiros, não era propriamente bolo, né? Então, depois aí eu fui fazendo cursos, me especializando e aí, com o tempo, comecei a fazer mais bolos artísticos mesmo, que eu só fiz curso pelo Senai, então me especializei. Infelizmente, aqui não tem tanta especialização quanto São Paulo e Rio de Janeiro, né? Mas, assim, o que dá pra fazer aqui, a gente faz curso, se especializa e tenta fazer o melhor. Sempre. Ali, eu quero convidar você que tá em casa, não mudar de canal, porque daqui a pouco, se a Kátia tem essa agilidade a fazer, eu quero descobrir se eu tenho. Tem algum bolo aí? Atenção, noiva, eu prometo que eu vou me esforçar. Tem algum bolo de alguma noiva, alguma encomenda que a gente possa, sei lá, começar a mostrar até pro pessoal de casa como é que se trabalha hoje no bolo de noiva? Na verdade, eu preparei um bolo especial pro programa, né? De dois andares, que a Ana Cláudia vai testar, vamos lá como é que ela vai se sair, né? Até mesmo porque eu dou aula também, então vamos ver se eu sou uma boa professora também, né? Eu acho isso legal, porque muitas mulheres que estão nesse horário de três meses, até tem aquela facilidade, né? Tamo aí ociosos em casa, não tem nenhuma inspiração, agora tá assistindo a Amazônia Mulher, tá conhecendo um pouco da história aqui de Kátia e Souza, e também você vai matar a sua curiosidade de saber como é que é um bolo de noiva, porque, olha, isso é conversa pro segundo bloco, a gente volta já já, Amazônia Mulher aqui no AmazonSat. Amazônia Mulher Amazônia Mulher Amazônia Mulher Amazônia Mulher Amazônia Mulher